Boa noite Tá, deixa eu lembrar o que a gente tava aqui Acho que a gente tinha acabado de Descobrir a operação dos caras aqui, né? Mordos Levaram a prova ao Mestre Julian Mestre Julian É o cara que ficava onde? Mestre Julian Então, bora lá Mestre Julian Aqui eu ainda estou, e aqui você ainda está. Um Drift and bloody Driftwood. Sim? Você tem algo para reportar? Eles assustados. Colocaram eles bem embaixo da nossa cabeça. Um maravilhoso encontro de verdade. Mas eu não acredito que você realmente viu Aloha ou um dos cronês que atingiu essas armas em pessoa. Pegou ninguém como flagrante. Mas não devemos ser detetados. Essa operação de smuggler deve ser parte da maior conspiração que eu suspeito de ter em algum lugar no palácio de Reapers. Eu acredito que eu continuo a ter o seu apoio desmitigado e a lojalidade é uma questão, claro. Falando de lojalidade, aqui é um pequeno incentivo para manter o bom trabalho. Não deixe agora, você ouve? Ok. Calma aí que eu ganho dinheiros. Por que você jogou dinheiro no retardo dos todos? Ué? Para que dar 20? Para cada um. Ai meu Deus, mas é só abrir a live, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E... E... Tchau, tchau. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara é profissional esse ai Embaixo tem esse daqui O outro galinha já ta Estou chamada em galinha, tem nada mais que você nem conseguiu bater Que isso, já consegui teleportar de novo Ai Tá, agora pula nesse da Já vem a Stratts daqui Dá o Slash E um porradão Ah Tá, primeiro jogo que você está jogando Faz mais sentido Faz mais sentido 20 skills Transformei todo mundo de skills Ah, nem quicou a bola de fogo ali Sério Sério mesmo O que eu posso fazer Dar a armadura para o príncipe Porque ele está tangando o bicho Vou pegar uma cura Vou pegar uma cura Ahn... A glória é minha A glória é minha Ahn... Tô Bom... pelo menos está acertando o barco Ih, morreu Cacete, é muito dano O que eu posso fazer aqui? Você toma dano de veneno, amiguinho? Você reduz um pouco, mas você toma Muito armadura ainda Acho que é mais joia pra mim vir aqui Talvez mais um passo Eu quero deixar ele slow pra ele não conseguir chegar muito perto Pra dar dois hits Tá difícil Ui Ôi Legenda por Sônia Ruberti 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 ele vai bater, então vem para cá, vamos bufar ali o Ifan, o cara teleportou no turno, que é isso? A parte boa é que ele está atrás do arqueiro, vamos puxar ele de volta, aí solta esse daqui nele, agora eu consegui enredar ele, se eu não estou perturbado, é óbvio, Agora é boi. E dá pra fugir tranquilamente, se não tivesse tordoado. Simplesmente não deixa eu jogar, joga-se de novo. Simplesmente não deixa eu jogar, joga-se de novo. E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, 3 tapos Isso Beleza Que burro Beleza Ok, depois da que tem o pergamento de seleção aqui Vou jogar a druid ali E agora eu vou dar entangle Entangle Nos dois aqui Se eu conseguir colocar aqui no meio Aqui Perfeito É isso que eu ia fazer da outra vez Ahn Vamos jogar esse daqui Desculpa aí, guardava sem querer Você não pode teleportar Se não teleportar a gente mata Humm Precisa não ter teleporte né Ifã Se tem teleporte você precisaria estar Um pouquinho mais pra frente Consego E... Aura de cegueira Embora eu esteja cego Só vou matar mesmo Caramba No detalhe hein Machado de duas mãos Machado de duas mãos Machado de duas mãos Um 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 Há Um Eu percebi isso mesmo Acho estranho Tô se perguntando a outra pessoa da sub dos recorrentes pra saber se bugou pra mais alguém, tá estranho isso aí Sei lá, esses bots às vezes não querem trabalhar Poderia vir brigar com esse rapaz aqui hein Nossa, mas eles se curam com veneno, aí fica difícil pra mim Cheira a armadilha, uma caravana pedestrada Acho que é level 12 Cheira a armadilha Como diz o antigo humano... A gente tem gente muito pior na batalha aqui ainda A gente tem gente muito pior na batalha aqui ainda Mas vamo ver Tá, vamo testar esse magic rush aqui que eu botei aqui Ok, usa o haste Usa o peace of mind Mas... Não, pode ser você mesmo Eu zei reche em quem? Ah tá, apareceu aqui Ahn... Metei aqui Morcego Ok... Ok... Ahn... Dá pra pular aqui... A glória é minha Se sou o pierce... Acho que vou jogar o bonitinho Mas só vai acertar dois mesmo assim Então vai nesses aqui Lose... Vamos fazer o seguinte Junta aquele rapaz ali E... Dar a armadura... Para o príncipe Junto com o bônus aqui de... Danas de fogo Buffa seus ataques Preparam-se Preparam-se O orgulho da fênix... Aqui... E... Vamo jogar esse daqui Que vai acertar todos os sapos em volta Ahn... Tá... Agora... Vamo jogar... Bone e Tio Que é sorte desses três aqui Ui... Sertou até onde entrar ele lá sozinho? Não tem nem um coro para cada vez Para invocar a Banshee não Aparentemente não... Tá... É... Soul Pierce... Não... Friger Agonia... Não... Bem... Eu assisti... Antes de começar a live... O episódio da nova temporada de Everlord Cara... Já começou sensacional... Engraçado pra caralho... Dito que eu gosto... Muito bom... A Albeiro tá desconto colada... Alguém precisa botar uma coleira nela... Tá desconto colada menina... Ok... Dá um Slash... Boa... Blood Rush... Talvez seria útil... Hum... Vamo matar esse cara aqui... Ok... Eu não vou matar esse cara aqui... Ele vai se matar... Ele vai se matar... Já assistiu o resumo antes... Já assistiu o episódio de novo... Que eu também não lembrava nada... Simplesmente não ia dar para reassistir as temporadas... Tudo... Ela tem... Não tem... Eu tenho para isso... Eu vou dar um terremoto... Eita... Taquei fogo em tudo... Explodi em tudo... É só eu que estou morrendo aqui aparentemente... Aí... Eu vou de base... Água salgada... Também que esse bicho ta preso ali ainda... Ahn... Bate nesse daqui... Dano de fogo ai para todo mundo... Mais um... Boa... Só o suficiente... Antes de ficar atordoado... Algum morreu... Eu nem sei da onde... Aquele ta com muita armadura ainda... Parece que ele ta morrendo né... Ah... Nem fena que você errou... Mas... Isso aqui eles não vão tomar dano de ar... Porque são sapos... De ar né... É dos 60%... Eles até tomaria o dano... Mas... Não da para confiar muito não... Tá... Só a cura do doido aqui... Tira o decompor... Que eu... Vi... Então eu não vou curar... É... Embora talvez... Blessing... Possa acabar atirando esse atordoar ai... Deixa eu ver... Beleza... Agora eu posso jogar a cura... E eu vou jogar o negócio de ar aqui... Porque eu contei para dar de dano... E eu vou jogar o negócio de ar... E eu vou jogar o negócio de ar... Tá... É... Esse daqui... Joga uma pedra aqui... Aí esse daqui dá para dar uma porrada... Já está morto... De forma uma vencedora... De forma uma vencedora... Para que ele está me atordoar... Sapo da puta... Esse bicho é muito estranho... Porque ele... Fica se explodindo sozinho... Deixa eu limpar essa área aqui... Que está uma fumaça... Uma loucura aqui... Não está chegando nada... Está aquele bicho lá atrás... E aí João... Boa noite... Tá... Vem até aqui... Porradão... Tem mais um para o saco... Não vai ele bater sem ele... Ou não... Não vai ele bater sem ele... Não vai ele bater sem ele... Aquele ali acho que morreu Vou usar um main de metal aqui Na verdade ventei aqui Isso é uma armadura física Então não vai mudar muita coisa não Mas tá pedificado Abraço e Tome Eu posso teleportar ele Cadê o ultimo Peraí porteiro Ah Ok Isso ai é meu expediente porteiro por hoje Agora é paz O bichinho tava aqui no meio Eu nem vi ele aqui Vou dar uma Não borde não adianta muito Vem aqui atrás dele E E Empalar também não vai adiantar muito Regurgitar adiantaria Mas eu ia acertar o Fane Não é que o Fane tá vivaço Vamos regurgitar no cara aqui Eu nunca duvidei em Eu nunca duvidei em Ok Ok Lutear 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 Pelo menos Lutear 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 Pelo menos a fumaça não vai querer ir embora não Lutear E Essas besourinhas ali, sem conseguir brigar agora, velho. Um outro caravão, Magister. Um braço ensanguentado, essencializar a roupa. Os olhos dos Dwarves parecem estranhos, mas você não pode fazer isso de distância. Os olhos dos Dwarves parecem estranhos. Eles parecem tensos, contortes, e nem se lembram de que você está lá. Mas não há dúvida que a voz está abordando você. Não há dúvida, não há dúvida. Ok. Ok. Essa é a Paragon do Engenheiro. Tem potencial de ser muito forte. Quero ver as tuas que ela vai ficar invocando. Quantas anões vocês invocaram aqui, meu deus? Quatro? Por que você usou? Eu não entendi, mas tudo bem. Não há dúvida. Tá aí, posso sair da Backstab? Ui! Nossa! Aí mandou a Player. jogou o fã em cima da armadilha não era bem isso que eu queria fazer, mas deu certo de maneira errada, então não vou reclamar nossa velho, meu amigo, as vezes meus poderes me surpreendem se eu jogar esse aqui vai explodindo, não vai adiantar para deixar ele lento pior que nem acertou esse aqui, ele falou que ia acertar e não acertou ainda tem você em cima né velho e aí esses totens são bem chatos eu preciso tirar essa armadura dela para empalar tem modo pode ser perigoso às vezes de fato, quem diria nada como cair no fogo, não é mesmo a glória é minha e aí e aí e aí e aí e aí e aí o problema do fogo foi resolvido e aí É muito tol a TV Eu perguntei nem como eu... Bom, em teoria você consegue capturar esses dois aqui, velho. Pelo menos deveria. Tenha dúvida, né? Ainda tem um turno no bagulho. Tô louco. Tô louco. O cara simplesmente joga muito, velho. É, como é que eu vou me salvar aqui? Não tem como não. Uma hora de cegueira, talvez nos totem funcione? Se eles tiverem mortos, também funciona. Tinha uma agonia de salto da fé. Tem medo de altura, velho? Mas tinha uma lesma que tinha laser ray? Não lembro, não. Eu fui de base. O cara está quase morrendo ali em cima. Não, não. Pelo menos um totem aí eu reduzo. Que isso, cara. Uma flecha do cara. Double kill, velho. Eu acho que já miou se fizer bem. É... Grupo? Ah, tá. Tá, eu não acho que tenha roupa pra mago aqui, mas vamos dar uma olhada. A gente tem um.. É... .. ... ... ... ... ... ... Mas, não sei se vai dar bom. Dual Shield Druida. Spell Caster, será que dá bom isso? Eu não preciso bater, eu só salto magia. Vem lá! Vem lá enquanto você põe tudo. Ei, não vem visitar seu cara. Quem vai? Você não gostaria de saber? Ficaria tão culo com esse negócio. Deixa eu só revelar uns itens que estão aqui no meu inventário. Antes de eu vender sem saber o que é. Tocar. Lacerador. Pirocinese invocação. Calcanhar, armadura de força da Haste. Gato devorador, tá... Laços de ternura, inteligência, invocação, perseverança. Eu vou usar esse bagaço aqui. Atenção melhor aqui em cima do Calcanhar, você vai! Eu poderia pegar todos os motores para substâncias de tirania. Eu devia comprar aqui Você vai precisar ter uma tona. Quem vai. Mas, você vai precisar de produtos como você vai... Apenas de um peitoral, uma luva, um capacete... Uma calça Colete de destreza A capaceta tem um aqui Tá Colete da essência Não tem nenhum encantamento Porém é melhor do que o que eu estou usando Mesmo que eu não dê ponto nenhum Estou tentando Atestar esse Dual Shield Ver se fica ali interessante Na brincadeira Porque eu tankaria pra caralho Ganha resistência e tal O escudo é elfo Temática meio de árvore ali Então acho que seria legal também Eu não venho visitar seu Tango Luva de ataque 40 de armadura 10 de armadura mágica Concede restauração Eu vou levar o escudo que eu quero testar Se não der bom Paciência Pra ver Eu ia fraquei nessa loja Viu Amiguinho Sem querer desmerecer assim Mas Cabeça de couro Pode vender... mas eu tenho um capacete de placas aqui, não sei o que, acho que eu tinha comprado, mas então eu tenho o capacete, a bota, precisava de um peito oral, melhor que o do Bracos, mas o que tem aqui mais forja é 3824, nem é de força, então nem deve valer a pena Comem dessas bagaça aqui Eles não virem, eles não virem para visitar o teu peito, quem vai? Você gostaria de saber? A média está tendo Yusha, exatamente, herói do escudo Eu acho que a da Luzi não é tão boa quanto essa daqui, deixa eu comparar É, só não vou ter a hora de seguir, mas eu já tenho a magia que faz a mesma coisa, então... De boa Caça do talento, 11h51 ... Deixa eu vir as minhas obras de arte aqui... Ok... Tá, já deu pra dar um upgrade um pouquinho... A Folha de Essence pra mim... Não gostei não, não é muito Fashion Souls... Tuval Shield... Agora minha armadura está nas alturas, velho... Só vamos... Lose, cadê você? Eu não venho com a sua voz... Muito bem... Estão aí agora irmãs de Fashion Souls... Pirocinesa Invocação... Naturalmente vai pro nosso amiguinho aqui... Com essa calça do talento... Pode ficar com... A sua também tá 1151... Então deixa comigo... Tô com mais armadura que o tanque... Agora basicamente eu sou um tanque também... Simplesmente imortal, velho... Simplesmente imortal, velho... Só extrai essas bagagens aqui... Tá... Acho que é isso... Já que eu não tenho ainda as coisas pra substituir você, velho... Só uma danada 32-4, né... É muito ruim, velho... Se eu explodar 92-64, né... Deixa eu ver os cubos Karate aqui... 92-64, ganha a base... 120-86, velho... É melhor... E reflete dano também... Esse é a Mad... E reflete só 10%, se eu ganhar pra 40... Então naturalmente isso aqui é melhor... Se a lança do Vapor eu já tenho essa magia... Já equipei com a Lose... Mando o Alexander, pode vender... Já não vou usar mais... Ok... Salvar aqui após minhas compras... Cadê o NPC de Greed? Preciso fazer umas compras aqui com ele, velho... É... Eu não sei se esparrem dele já... É... Aqui é o Apple Master... Aqui é a de gelo... Aqui é a de fogo... A Vampira... Acho que era aqui... Esse daqui é isso... Se bem que a gente não ansia... Não é você não... É essa aqui... Eu acho... Isso vai embora... Exatamente... Não tem restante... Não restante... Até o maté... É... Aqui ó... Shapeshift Clay Sentinel... Ah... Preciso de polimorfia... Não tem polimorfia... Não tem polimorfia... Ah... Siga sobre mim... Eu sou apenas outra... Usa-me... Eu... 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 O que é mesmo? Não tem... O que é mesmo? Não tem restante... Não tem restante... Não tem restante... Até que o matéria... Se for encontrado... Estou entrando... Neste que está... Não tem restante... Tente que está... Eu tenho... O que é mesmo? Não tem restante... Que é bom... Eu sou especialista... Não tem restante... Não há restante até que o pilar seja encontrado. Estou aproximando-nos de uma forma. Eu tenho que ver. Não faz sentido. Estou esquecendo de algo. Não faz sentido. Estou esquecendo de algo. Só por curiosidade aqui. Embora eu acho que ele vai subir, vai liberar magia nova no próximo level. Toda vez vamos um combate, eu acho. Um combate a gente vai liberar magia nova aí pelo menos para alguma das classes. Ampliadora. Ampliadora. O que temos aqui? Beastmaster, level 12. Void. Não parece tão forte, mas tem muitos deles ali. E aqui... Cabu, o urso. E Brum, o urso. Vamos falar com eles ali. Sempre naquela cautela, né? Mencionar que o mel tem um cheiro esquisito. O urso. 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 Olá, Brum. Você quer um urso? Sim, Carla. Perguntar onde as abeiras estão. Bebeas são abeiras. Bebeas são abeiras. Bebeas são abeiras. Bebeas são abeiras. Poderia ser também porque... Ah... O urso. Perguntar se você pode experimentar o mel perfumado. Meu Deus, eu acho. É a nossa. Ah, tá bom. Quem sou eu para falar alguma coisa? É... Vou pegar um livro e agora não sei qual que é. Aqui tem tantos livros na minha mochila. Vamos ver que era um desses aqui só. Um dos aqui das rosas de sangue. Temos um troll à frente ali. Nosinhos. O que há. Vamos ver aqui? Viver vendo aqui. Provação. ιχ... Um... Um. Um... O mestre, a shadow, o crawler, ele tem 10.000 nomes, todos verdadeiros e cruel. 10.000 mosques de caudas, cada e cada um deles. Eu vejo um caudo, e... Na escuridão das cães, você encontra um homem em um caudo que mantém as criaturas de caudas de um sonho. Será que os caras precisam de mim ser o herói do mundo, os caras de level 20 aqui? Apesar da todos os que não acertam a proximidade desses horórios, ele parece puxado, legal mesmo, e totalmente em paz. Então, vamos... Lá para as sombras. Vamos olhar o Wanderer perdido nas cães. Há muita falta em revelação. Qual a superioridade você teve, você perdeu. O que? Ignora convite, por ter como ele sabe que você é a escolha dos deuses. Porque você parece muito foda. Oh, não por vinho e água, mas por source. Ele põe uma cerveja de vinho de um copo que ele está alistado e o põe em um gulpe vorável. Para sua boa saúde, eu tenho certeza. Agora então, por favor, me permite me introduzir a mim. Eu sou Jehan. Além de tudo, eu sou um procurador de demon. Dentro disso tudo, eu sou o que aqueles com uma flair que eu chamo hiperbole um mestre da Essência. Claro que você é. Isso é o que o God Woken pode fazer. A resposta à sua próxima pergunta, por último, é... Sim. Eu vou te ensinar, se você faz algo para mim primeiro. Quid pro quo, eu tenho certeza. Um pouco mais vulgar de mim, eu admito. Mas precisa quando o demon liga. Eu acho que o demon liga. Eu acho que o demon liga. Eu acho que o demon liga me para procurar a sua benévolução. Eu estou procurando ele há muito tempo. E agora eu estou procurando ele para a liga. E agora eu estou procurando ele para o norte. Você não vê nada em essa direção, mas a água e uma miste, em que ghoulish shapes se formam e fade. Eu sei que está lá. Meus vendedores têm confirmado tanto. Mas, pela minha grande frustração, eu não posso chegar ao meu objetivo. A morte de morte se torna a isla. E, através da morte de morte, mesmo eu não posso passar. Isso é onde você vem. Quer dizer que você não quer parecer pessimista, mas você não é imune a bruma mortal. Claro. Você é só um mortal, por agora. Mas você também é de Deus acordado. Certamente, você tem alguns truques na sua espécie. Considera-se um teste. Muita o demon liga e eu vou ser seu professor. Então, deixe-me mexer sua mão e descrever seu objetivo. Olha lá, meu. O lagarto é o Helri. O advogado. Como toda a sua ilga, ele é gentil, ele é maravilhoso. Ele vai oferecer o que você deseja o mais, com provavelmente sem custo. Não há nada. 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 O meu advogado é... Estarar antes de ele ter a chance de falar. Mas, se você escolhe para me desligar, se você permitirá ele falar, tudo o que você tem que fazer é dizer não. Não. Ok. Antes de tudo, lembre-se disso. Ahn... Portanto, ele pode dar algum conselho sobre como chegar na ilha. Não há nada. Não há nada. Mais do que a mistura só ali, mas... Mágica que evade meus olhos. Eu também encontrei um sloop mais longe da linha. Mas, claro, uma via de voo de noção quieta vai ser muito arruinada, uma vez que acima de fogo de morto escraudado. Dizer que você quer saber mais sobre as Doutores da Ilha. E por um pouco tempo, um grande demônio estivesse desobediado. Eu não fui para o Dr. Daiva. A entidade da costa do Reeper poderia ter olhado como a Ilha do Mundo parece hoje. Ele contém o demônio e o seu sangue de sangue para os malditos da Ilha, o envolvido com fogo de morte e nunca me olhou. Vou pedir para ele falar mais sobre o Dr. Daiva. Eu o conheci uma vez, durante uma soiree em Arx. Ele é muito excêntrico, Dr. Daiva. Mas então de novo... Ele te olha de cima e de baixo. Não somos todos? Peraí que você olhe em sabedoria. Peraí que esse demônio aqui, vê se ele fala alguma coisa. E aí, demônio? Nada bom vai acontecer de falar com eles. Eles podem sofrer simplesmente loucos, mas eles são infinitamente mais inteligentes do que você imagina. Eles mudam entre os moods, como o vento através de árvore, só para se concentrar sobre o que pode apenas te assustar. Eles vão se falar deles fora dessa caixa, se você deixar eles. Ok. Esse cara não é o que a Luz tinha que falar com ele? Pera, por que que... Por que que você se meteu num combate, minha filha? Você tava com um grupo mesmo. Meu chapéu, cara. Eu tenho certeza que esse cara aqui é o que a Luz tem que conversar com ele, né? Vamos lá até salvar a Luz agora, né? Ponto de ação insuficiente para se esconder. Mano, eu posso me teleportar. Pronto. Eu tô achando estranho de não ter puxado nenhum diálogo com a Luz. Será que a gente tá procurando um demonologista. Tá, salvo aqui agora que tá todo mundo junto. Pronto. Na distância, você vê um homem. Esse... esse é ele. Ele pode me ajudar. Ele pode... Os olhos de Luz, de repente, se tornam com nele. Os velhos grãos aparecem dentro da sua pele. Corre. Ela brilha a cabeça. O seu colorido volta ao normal. Eu estou correndo de tempo. Eu acho que esse homem é o Jehan, o demonologista. Eu preciso falar com ele. Vai na frente. Ela põe uma saluta e riu lentamente, mas a preocupação brilha atrás dos seus olhos. Ela põe para a figura misteriosa que se torna com os olhos escondidos. Tenha sua distância. Eu reconheço essa particular sombra de escuridão em seus olhos. Por que você me procura? Você é o Jehan, o demonologista. Eu ouvi que você poderia me ajudar. Por favor, eu tenho que ser livre disso. Eu sei que... Eu sei... Eu sei... Eu sei... Until, ultimately, it's your voice no longer. But not just yet. Ele walks toward her. They talk in low tones. Jahan's face is vivid, insistent. Lhosa's is set in a determined frown. Do as I say, Lhosa. Hurry now. It won't be long. They shake hands. Jahan clasping Lhosa's hand in both of his. You'll see. I'll be back before you know it. The Advocate doesn't stand a chance. Lhosa turns to you. So, we have a job. It's like this. Jahan can help us. He can teach us how to control more source. Just like that. All we need to do is a little favor for him. There's a place to the north called Blood Moon Island. I guess it's been more or less lost to a demonic presence for some time now. There's a fellow there. Goes by the Advocate. And our new pal, Jahan, would like to see him taken care of. We take care of that. And Jahan helps us control more source. And after that, he may even be able to help exercise what ails me. Sound good? Of course it does. She turns away before you have time to answer. Beleza. Excuse me. You travel with Lhosa, do you not? Sim. We need to have a word, you and I. Fala aí. I suppose I don't have to tell you, her condition is... rather dire. You are no stranger then to her demon wrought idiosyncrasies. The thing inside her is voracious. It's a testament to her strength that it hasn't long since consumed her whole. Perhaps that's because she's godwoken, just like you are. The fact that she's godwoken is what's saving her, but may also be the very thing that spells the world's doom. Do heed me when I say that under no circumstance must she be allowed to ascend to divinity. The demon, not she, would be a god. It would bring about the end of time and space and all creation as we know it. I say this to prepare you for the worst. I say this to prepare you for the kill may come to pass. You must be ready to be the death of Lusa. Should she come close to ascension, you may not hesitate. Stand ready to end her, even if it breaks your heart. Then practice the moment in your mind. For hesitation will mean annihilation. There may be more I can do for you. Come find me if you are interested in growing the source inside you. You may find that new strength will soon become essential. How fair is the hunt, my friend? May you... I saw this one that would be a option now, because I was going to talk to him for a perversation. But he would say that he would teach me if I killed the guy. Okay, we have some points to put here. Let's go... First of all, I want to know if he will get magia there. Let's go with any points. Maybe the river should be crossed on that one. Yeah, let's go with us. Let's go with prades. Let's go to newspapers. There's a pit of bricks, he really ends... Ah, a vida é boa! A vida é boa! Não vou puxar a briga com você não amiguinha, já passei a ponte Mas por enquanto não tem desavenças Eu sei que esses pantalhos vão meter o louco Oh meu deus, você é maluco! Você se tornou verde e branco de rodo de magister! Minha doutora Alice pode gostar de você, mas ela tem um gosto muito estranho Se ela faz isso de volta Os magisteres com o rodo de rodo de magisteram ela no rio Eles vão ser desculpas O cheiro de lavander e flesca É quase um dia Quase Um pedido de inteligência, constituição e geomancia Parece ótimo pra mim O tamanho desse livro, amigo De uma série de rimas infantis fácil de memorizar veio essa pérola A manita mata mosques branco e vermelho Comê-lo é bom conselho Misturar, preparar em poções destilar Depois de usá-lo em sua arma Matar, matar, matar Vamos alçar a pão aqui Opa! Aí começou um probleminha Puta merda amiguinho, calma aí Puta merda amiguinho Pra vocês Tomam bastante dano de fogo Ok Nossa, nossa, nossa Que aconteceu velho Todos os bichos que em baixo explodiram Sobrou só esse cara aqui Meu amigo Entendi nada, mas é isso aí Espera aí Espera aí Earthquake Eu acerto só até ali Joga esse daqui mesmo, por hora É, talvez se eu jogar uma coisa de terra aqui Criar outra superfície de óleo ele vai se curar Hummm Hummm Esse não tem superfície, então O bicho dá daninho velho Cacete O bicho dá daninho Infligir a agonia Surdez Tá vivo ainda amigo? Boa Com o bicho Cura ali, o bicho jorge se pode dar uma contra fraco nele falhou vamos enredar o amiguinho vem até aqui joga foice vamos dar perd mordido não consigo ver nada do bicho fraco falhou de novo minha hora de seguir não vai pegar ele daqui não vai dar certo não vai dar certo o bicho chefe cego e explosão de veneno one taps one taps e é isso e 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 o o que tem que fazer com esses ratos, eu nem lembro matar? acho que é matar né a terremolta não funciona não só vou deixar eles lentos tá, é por isso tem que matar os ratos e agora os ratos estão indo embora Tem algum rato aqui perdido? Fica tranquilo ai que eu não vou fazer nada, mas o cara vai explodir em mim Abóbora envenenada, parte da abóbora envenenada, poção da bruxa, um quadro para vender, tratadas como gado Cadê essa missão? Encontramos uma única garrafa de poção da bruxa Tá Pernas de aranha, não vou usar mas posso vender depois Ok Essas coisas aqui que é isso? Pote grotesco Isso é pelos deuses, pensando bem é melhor você não olhar por muito tempo esse abismo em particular Tá, como é que a gente chega onde você tá aí amiguinha? Você não vai tirar o meu! Você não vai tirar o meu! O livro! O livro, você não vai tirar o meu! O livro, você não vai tirar o seu av Judiciário? Meu nome!!! E ele vai tirar as pessoas no sábado A jogadora e a poção da bruxa Vamos ver As garagens da Bruce estão cheias de linguagem antiquada e seguimos a casa Só não entende absolutamente nada Não tem mais a vida, hein O que que isso me ajuda? Se ela abrir o que? Abreu essa porta aqui? Essa grade? Ah, tá Só pra saber Tá, será que o rapazinho sabe ler aqui? Esse cara aqui? Oh meu Deus, pare de me olhar, você está fazendo minha veneza Então, tá Ah Tem vocês aqui em baixo, né? Pra você brigar Ferna, uma galinha ali, velho Ah Eu deixei minhas venezes por respiração dessa pestilência Ah Apertar sobre a doença dele Minhas venezes estão molhadas Minhas venezes não me levam mais Eu me sinto tão frio Boa noite Boa noite Meus venezes Eu me saio muito Minhas venezes estão molhadas E se tornam os venezes Tentando que o que ele tem Apertar sobre o que ele tem Ahm Eu não tenho que ter nenhum remédio Para o que ele tem Eu não tenho que ter nenhum remédio Que o que eu sinto Tá Eu cheguei uma bênção Mas olha o problema dele Ahm Alguém tem Sorse aí disponível Boa, minha abençoa, tirou Quente e descansado Porra, morreu, velho Está... está morto? O ovo Fênix O ovo está calmo para o ato, mas obrigado por me lembrar Esta calmo vem de dentro do ovo O ovo está calmo e somente, como um mineral volcânico raro. Do fundo dentro do seu corpo, um fogo fogo pulsando, quase como um coração. O ovo Fênix é um tricolorado sem preços. Deve ser cuidadoso. Poderia haver poder dentro do ovo Fênix. Especialmente se comendo. Uma coisa poderosa, este ovo. O ovo Fênix? Quem sabe quais ferramentas ele pode garantir, se consumido. O Fênix vai hatch, só para passar a mesma sofrimento de novo. É melhor comer-o. Eu vou manter este ovo. Quem sabe o que vai ser dele? Quem sabe o que pode vir dele? Colocar o ovo na sua mochila. Já parece que vou comer a fêmea, rapaz. Não é jogando de ruído. Jack, massa de mamão. Essa batalha é muito bizarra. É, eu saio um dia de casa e estou doente. Fala ai, Mabel. Me ajuda! Shush, Mabel! Não você me shush, Geraldine. Eu vou falar com quem eu goste. Shush! Estão ainda aqui? Sim. Eu sei que eles ainda estão aqui. Desculpa pelo meu idiota amigo. Mas nós realmente poderíamos usar sua ajuda. Você não acredita nisso. Ela não acredita nisso, Mabel. Ela vai pensar que somos mochas. A verdade é... É verdade que não somos mochas. Na verdade, não somos mochas. Pelo menos, não é assim. Nós somos pessoas. Captivos, para ser exato. Esclavados pela dica. Ah... Você não está aqui para visitar Alice Elysian, não é? Eu te disse não de confiar em ela. Não, você não, Geraldine. Agora, shush! Eu vou perguntar dela também. Mas o que se ela descobre? Geraldine, como as coisas podem ser pior que elas estão agora? Uau! Eu posso pensar em algumas formas. Você só tem algo para beber. O que o meu amigo aqui quer dizer, querida mulher, é que há uma cura para a nossa condição. Alice Elysian tem ela em sua casa. Se pudéssemos beber, pudéssemos recuperar as nossas formas antiguas, como se fossem, e roubar. Não mencione os ratos. Por Deus, Geraldine. Hum... Perguntar sobre os ratos. Já sei o que é, mas vou perguntar. Que ratos? Aqui! Só me ordena ratos. Nada especial ou horrível sobre eles. Eu não deixo eles te preocupar. O que elas não avisariam? Os ratos que explodem. Hum... Sei lá. É meio estranho isso aqui. Perguntar se elas querem a boa ou a má notícia. Boa notícia, definitivamente. Shush, Geraldine. O que é a boa notícia? A boa notícia é que você encontrou uma poção. Oh, boa! Deixa eu pensar. Tem apenas o suficiente para um de nós? Sim. Eu pensei assim. Bem, isso não é bom. Você tem, Geraldine. Oh, Mabel. Eu não consegui fazer isso. Eu insisto. Ok, então. Obrigada. Eu vou ter. Mabel dá a Geraldine uma olhada de lado. Então, desculpa. Vamos, então. Isso é totalmente eu. Mabel brilha, mas você pode ver que ela está fumando. Sim, totalmente eu. Obrigada, Mabel. Eu te amo. Eu te amo. Eu, por favor. Geraldine escuta com desculpa. Mabel pretende não se importar. Oh, maravilhoso. Obrigada. Estou feliz com você, Geraldine. Realmente. Eu nunca vejo uma ordem de novo. Vai ter muito tempo. Oh, olá. É bom ver você. Tchau, então. Isso vai te ensinar a pensar, então. Não é? Mabel te dá um resígnito. Oh, bote. Tchau. 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 Místico e erudito? Não tenho sei. Não sei não, hein. É talento isso? Ou é background? É selvagem, eu não botei isso aí não. Também não vou mudar pra fazer essa missão, então vou salvar só um e um abraço. Ficou a pensar? Você tem uma garota, então. Mabel. É totalmente eu. Geraldine, eu estou muito orgulhosa. Desculpe, Geraldine. Mabel, você é uma garota. Deus, isso é melhor. Feliz de ver você. Você ainda tem minha gratidão. Obrigado por ficar quieto. Você sabe. Eu quero levantar a voz pra você não dirá nada a ninguém sobre esse negócio de ela se transformar em uma vaca. Oh, deus! Olha! Só vai. Olá de novo. Adeus de novo. Não se preocupe, Geraldine. E dá uma olhada. Ela brinca suas longas, lussoas. Depois, lembra que ela é suposto de estar enroida com você. Ela... Arrumpf. Ah, eu ia ver as magias lá, se liberar alguma. Agora que eu liberei o teleporte ali, dá pra caçar aqui. Deixa eu ver as de fogo primeiro, que eu sei que estava manifestando aqui. Vamos lá. Mole é o cão. As coisas ruins dentro da sanda estão vazias agora. Mas as coisas ainda riam de peixe, então elas fazem. Oh, bom. Você é um bom humano. Sim, você é. Quem é um bom humano então? Você, você é quem? Eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu gosto de você. É, pior é que parece que não. Talvez a de Druida Eu fiz em outro save, eu lembro dessa aí Ah, eu sempre vejo a Lucera Acabou que ele não liberou nada, então só vou dar level normal aqui Necromancia Patife Aqui, aqui Deixa eu ver se o sacerdote não liberou nada lá Agora mesmo o mod, então acho que não tem liberado nada Sobretudo de conjugação para estressante Holy Communion Remove Necrofire, Disease, Decay in Touch, Veneno e Aço Crusader Acho que é para dar um dash, né Hum Deixa eu pegar esse batismo e Acho que é só por hora É, pé de galinha vale muito aqui, hein Cadê o negócio? Batismo Eu poderia ver uma espada melhor também para você Isso pelo menos deve ter lá no NPC Caralho Quem é aquele tickles, ok? No Supremo Espada das duas mãos Olinhos Espada de uma mão 25x27 5 a 27, a sua dá 19 a 21, com certeza é mais forte. O ar parece bom. Estou tudo bem, se eu não pensei muito sobre isso. Eu estou tudo bem, se eu não pensei muito sobre isso. Você está precisando de suprimentos? Se eu fosse você. Você, tem alguma mágica lá fora. Nunca se amou a gente como isso. Oh, oh, oh! Oh, oh! Porta para a eternidade! Ou seja, todas as invocações e todes ao seu redor é uma condição que os impede de morrerem por dano ou desaparecerem quando a vida desses botas, é um louco! Venha visitá-la, venha! Quem vai? Se eu conseguir pegar todas as magias de... ...Germancia! Eu vou tentar abraçar outro elemento depois, né? Acho que agora é isso Não tem nenhum momento para falar sobre isso Então a gente vai pegar gelo, eu acho Tá... onde que eu posso ir? Volta pra cá Não tem nenhum momento para cá Eu vou poder morrer até a guerra I shall not mourir até a guerra I shall not grita I shall not grita I shall not grita Mas já tem um Mago de Fogo no APT, Mago. Não precisa ter dois. Ahn... Oh, meu querido, quando lhe vem... E eu venho, meu querido. Ela volta para sua própria própria própria, seus olhos glistando. Um paladino cansado resta o equipamento dos corpos dos mortos, cantando suavemente para ele. Ele olha-te em cima e em cima, então lhe cria um abraço. Oh, desculpa que você chegou. Nós poderíamos ter usado aventuras como você nessa última luta. Nós somos cortos, deserteres, se você puder acreditar nisso. Abandonaram seu posto e se tornaram para as terra de caixa. Deixaram seus amigos aqui para morrer. É desculpa. Concordar, deserção é uma vergonha mesmo. Nós pensamos assim, você e eu. Veja o capitão, adventurer. Ele vai colocar um pouco de trabalho em seu caminho. Tá. Quando chegaram, o Iker e o Iker e o Iker jogando de Tomb Kings ao som de Confidence Egiptian Version. Uh! Eu estou muito ocupado em fazer uma conquista mundial de anóis, né? Você é o capitão, amigo? Enfimando um paladino escondido em frente. Iffan paga em sua espécie. Uhum. Esse eu lembro. Hardwin e eu servimos juntos na guerra. Deixaram-me fazer a conversa. Uhum. Uhum. Dizer para ele na frente será um prazer em deixá-la sobre a liderança. Os dois homens lhe abraçam amicamente. Mas você sente uma tensão inútil correndo dentro de seus sorrisos. Bem, como eu vivo e não aguento. Se não é mesmo Ben Mesdur. Eu pensei que você morreu na morte. Eu pensei que você morreu em um herói. Mas eu acho que é melhor viver como um. Uhum. Nós realmente nos damos esses corpos negros. O que por, hein? Virem eles todos no blink de um olho. Ficou orgulho de ter servido com você, Ben Mesdur. Ficou orgulho. A primeira campanha do Zen e do I.E. será o Urspont de Tyrion. Tá doido? Se o cara de An se torna suor quando ele muta algo sob o seu sangue que só o Paladin pode ouvir. Hardwin perdeu toda a caminharia e blanches, passando atrás. Ele coloca uma mão na sua arma. Você... Você mudou. E, por pior, eu não vou ter os sacrifícios dos meus irmãos derrubados malignados no meu rosto. Você sobreviveu, Ben Mesdur. Seja orgulhoso por isso. Se nada mais. Então, tá. Bem, agora. Como foi o meu favorito de Deus, Woken? Efant clapa-te no chão. Quando você está falando sobre o Paladin, o Redo-Prince, que se perguntou se ele viu um liso que se encaixar com a descrição do Brahmus. O Paladin diz que, em verdade, ele fez. Mas o Brahmus saiu em um momento quando uma banda de lisas mais intimidantes apareceu. Um dos escutores vê-lo indo para o sul na direção da gravação. Isso é tudo que ele sabe. Certo. Eu tenho a informação que eu vim para. Ele está todo seu agora. O Paladin está sentado por uma mapeira. Ele registra sua presença. Ele senta em sua caixa, tapia sua mão. Ele fez o favor de me traumatizar. Com aquela tradução chata dele que toda vez que você clicar para começar uma campanha nova ele puxava esse paladin e falava I am Tyrion. Heir of anarian. Aí eu escutei esse bagulho umas oitenta vezes na minha vida. E eu não quero nem olhar para o Tyrion hoje em dia, velho. O pai dele. Obrigado. O cara não quer falar comigo? Então adeus. Não só que esteja do Ifan porque não deu nada do Ifan. Acho que era só trocar ideia mesmo. É para cá onde está cheio de criatura do vazio, né? E com certeza não é para o meu level ainda. Gente, vamos evitar as armadilhas, né? Que merda, velho. Ai, que merda. Nem vi os caras, velho. os paladininhos que estão ganhando essa briga com esses caras aqui em cima é super tranquilo de ganhar. Amém. Tá, todo mundo a gente vai falar com o cara aqui, né? Delay. Em qualquer momento eles vão falar. Em qualquer momento. Tá, tá. Fala com ele aí, agora o príncipe. Tá, tá. Quase que eu fiz bosta aí. Quase que eu explodi tudo aqui. E esse anão aqui? Trabalhadora não. Olha lá, tem a trabalhadora não. Parece que o único trabalho que hoje em dia é em fixar armas. Esse mundo, é. Fico pra ele consertar esse equipamento. Algumas dessas coisas não é ruim, amigo. É um pouco melhor agora, se eu digo o mesmo. Boa sorte para você. Agora eu tenho a Armor of Frost. Muito bom. Ah, mas eu vou tentar puxar todo mundo para vir brigar aqui. Quero ver se esses paladinhos são foda mesmo. Por que ele não chega lá, bicho? Vamos ver esses paladinos em combate aí. Vamos ver esse paladino. 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 Não faça isso. Vamos ver esse paladino. 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 Vai juntando. Vamos ver esse paladino. 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 O que é isso? 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 Deitada, velho. Líde com eles. Nice. Agora ele tá solto. Assim. Dizem de novo. É melhor. Tomei. 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 Essa coisa do p*** é horrível, hein? Quase ganhei os dois pontos de ação Para الصos vou veterans e rar Para o nome dele a ninguém Diz de cima Cega ali Se na verdade Pai GAS E agora E agora O que? Boa Faça o pano de novo Vem até aqui Vai pegar os dois mas... Manda mesmo assim Essa eternidade que eu estou deitado no chão Tá aqui, agora vem até aqui Me cure por... Isso é meio que... deixa eu ver quanto que cura o batido É uma coisa muito pequena Tá se curando o que isso? O sangue? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa Ahn... Ah, aparentemente isso aqui só acerta os inimigos Como ele tá falando A CIDADE NO BRASIL Estou pronto! Você está dando piercing, né? Dá um encorajar que já acabou que vai acabar. Acabar esse fogote, eu vou subir de leia de novo, só isso. Não fique atordoado, rapaz. O cara é brabo, hein? Até agora eu só tenho você do fundo. E alguns seres humanos foram convertidos aqui. E aí 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 Agora que ele não pega o estado de agonia Obrigado pela buff O que é isso? O que é isso? Ah tá, ela bateu com o veneno no fênix, acho que ela estava batendo no patadano Level 1 Level 12 Level 12 Agora vou ter que empalar né Ele está com 1 de vida 1 de vida 1 de vida E bem na hora que eu voltei Vai tomar poeira na cara Muito obrigado Paladinos Nunca mais vou duvidar em Agora deve ter liberado uma gera nova, não é possível Level 12 Vamos lá ver, eu estou partindo o teleporte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui com a magia é mesmo, a Zahara Ah tá, isso aqui eu não faço dead Que clássico é isso aí Parece que está liberando coisa nova aqui Não, só liberou item novo aqui embaixo, mas eu acho que não liberou magia Eu não tenho nada de lado, se eu cereal, se eu não me esqueça Você consegue dizer que quando a doura escuta, eu gosto de quem é Caçada selvagem, você e seus aliados próximos são excitados pelo espírito da caçada, aumentando seu dano e sua velocidade, porém студência e sua velocidade Desenvolvindo sua mira e esquiva por dois turnos. Limpa os estados de cegueira e aleijado por... É, ok. Interessante. O que mais? Vinerif, aparição das vinhas. Vinhas sem cientes irão proteger você, imediatamente atacando os indivíduos que se aproximarem. Ah, tipo o Gara. Só que com vinhas. Spectral Heart. Invoca um servo fantasma, um fantasmagórico, para atropelar seus inimigos, dando dano de terra e possibilitando a possibilidade de derrubar eles, deixando uma trilha de nuvens eletrificadas. Rito de renovação. Comune com o espírito da terra local, pedindo para que ele limpe as superfícies, remova status negativos, como queimadura, congelado, atordoado, necrofário e ácido de vocês, desaneados próximos. Tá. Primavera curadora. Primavera curadora. Ou fonte curadora. Não, eu achei a Primavera. Spring. Corra que você nem o rote. Tá, ok. Mais fonte, mais fonte curadora. Ele vai vocar uma fonte do chão para curar os aliados que tiver por perto. É muito mais interessante aqui, velho. Eu sou sempre o sorcerador. Nem sei qual que eu quero. Que cura eu já tenho bastante, então... Hum... 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 exponer uma fonte entrelando de um dinheirio. Quem sabe qual que é que eu vou ser? whoosh. Eles vão jogar um düş非 que oratos e não vou me esquecer de leastrar. k cliff fr那就v�� 2 nos avançar em 64. 1984, Hollywood. 17DDD 27 912X E agora eu testei uma fonte de Cindyấy. Você consegue responder a Wop. Você pode dizer que com a sua mãe e a sua mãe e a sua mãe Tá É... Tudo... Auto-ordenar Cadê, cadê, cadê? Divine Wraith Eu sou o Danic Eu sou a Alessandra Você é o solter, Mary Lane Ah, eu sou a Alessandra Ah, eu estou a Alessandra O que? Você não é melhor que a Alessandra Eu não quero ir A Alessandra Eu acho que é uma Alessandra O próximo que eu quero olhar Provavelmente o difundo liberou, porque é o mesmo autor do mod e da digamancia. O que deve ter liberado é o vampiro, e acho que o... Nossa, eu vi que o ceifador também cai, quase que eu roubo ele mesmo. Vamos olhar, vai que... Por algum motivo tem aparecido alguma coisa nova. Mas não, estou enganado. Você é vampiro ou é necromante? É necromante, né? Então não esquece... Acho que no barco começou até a achar essa galera. Tem menos NPC pra ficar caçando. Aqui é a geomancia, gelo... Raio... Aqui é o do Spectrum. Omn... Não? Tem menos. Assim... Tá? nada Necromancer, Caçadora, esse aqui é o NPC do Furo mesmo, aqui é o do Berserker, esse aqui não lembro, então a gente tá aí aqui para baixo Blacksmith Blacksmith Mais um para baixo Aqui Tá, tem bastante coisa agora, hein? Primeiramente... Anjo da Misericórdia, invoca um anjo benevolente para te ajudar na batalha Tá Já tinha... Exorcismo É... Causa banimento em alguma invocação ou libera seu aliado de alguma possessão, Charming ou Madness Interessante Dia do Julgamento O olho do Divino passa pelos personagens próximos e segue seus inimigos, garantindo clear-minded status para você e seus aliados Martírio Garante regeneração para seus aliados não mortos-vivos dentro de 8 metros ao custo de 25% da sua própria vitalidade Caraca, esse aqui é bom e ruim Caraca, esse aqui é bom e ruim Caraca, acho que vou pegar esse daqui Caraca, acho que vou pegar esse daqui Caraca, e o anjo Caraca, vamos ver como é que é esse anjo aí Caraca, esse ponto de cogumelo que eu peguei aqui, eu não vou usar para nada Caraca, eu realmente não uso o tema de crash desse jogo Caraca, esse aqui pode vender, aqui também Vende Coloca-me Que me ajuda a pagar essa conta aí para vender Dr trzeba Tá, aí tenho a dos vampiros também que eu não olhei essa aqui Marca do sangue Faz uma marca de sangue no chão Que aleja e sangra inimigos Enquanto acelera aliados Canibalismo Devora um corpo para sustento Que recupera a sua mudança física E cura pra caralho também Entral Tá causando dano em inimigos Desarmando eles e silenciando eles Transformando eles na sua vontade Por dois turnos Banquete de quatro refeições Olha sua super vontade vampírica Você teleporta até quatro inimigos Para fazer um jantar satisfatório Transforma vitalidade igual dano causado Isso aqui é interessante Isso aqui não precisa nem ler o resto Já gostei Bite já tinha Sua arma já tinha Tá Acho que eu vou com o Entral Não vou tentar encantar os caras Isso é um pouquinho caro mas foda-se Mágicos Ginecromancia três Resolvido Virocinese três Esse aqui Invocação um Tá Pera aí Deixei no espelho ali com a luz E despegue a invocação um Tô quase que aprendendo errado hein Convudir com a roupa Pronto Qual que eu não tô usando muito aqui Essa lança Pode tirar essa lança Que graça muito espaço para nada Tá E faltam as magias de Alguém? Não E faltam as magias de Constituição, aqui, diplomacia está no máximo, vamos de duas mãos, vai aumentar seu dano, aqui duas armas, tá, magias compradas para todo mundo, sucesso total, é, a mídia equipei, aqui falta um espaço né, vamos pegar a ponte de memória ali, acredito que o K louco vaihar para você, levando a camisa pra você, mas tudo bem, evidentemente era uma luz...? Será que você ainda não vende uma adaga melhor para vampiras fandios não? Aproveitar que eu estou aqui vai e vou pegar mais uma magia para mim Vou pegar essa do server que parece interessante, agora chega de gastar por hora que o orçamento está estourado Estou precisando de um ponto de memória no meu personagem Ok, vamos ver como é que é essas magias novas aí em campo Vou salvar, posso gastar meu dinheirinho suado aqui Ah, agora posso voltar na caravana lá, inclusive Para falar com os fantasmas Não sei se você falasse, parece totalmente estranho, mas é exatamente o que eu vou fazer Como é que é esse anjo que você invoca aí, eu não lembro desse anjo não Ah, mas não, eu lembro sim Usei ele numa outra vez que eu juntei esse 3ª classe Ah, 3ª anjo, interessante Um cheio em torno Isso não é assim 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 Tocando três estrelas verdes em um dedo. Notando a atenção, ele se abençoe, revelando insígnia que se chama Kinnit. E uma ameaça que se espalha seu inverno sobre a terra. Ele atrapalha uma mão espalhosa em sua peça e atrapalha seu coração. Você se torna Kinnit. Sua memória se aflada sobre você e se reflete seu próprio. Tocando um de todos os seus amigos. Segurança, galeza! Você é Kinnit, jogando cartões com seus amigos em uma barragem. Você se espalha para a atenção de uma ameaça azul, como um magistrado com um dos seus trouxinhos lhe para um caravan sem perder. É um trabalho de um homem. Um trabalho que ninguém quer. O seu líder de equipe de sly-eyed, levanta em um sistema de arroz para você e os outros. Quem vai investigar? Você sente o seu escuro e ele ouve a grama de Kinnit. Você sabe o que isso significa? Uma linda trapeza no frio e escuro. Você dobra e grama por toda a caminho, sobrando como você encontra o caravão de volta. Massacre. Sua lanterna revela que os corpos derrubam em todas as direções. Inhalando somente, você olheu um espelho nele que lembra de segunda-hand dos poucos corpos que os seus trupos encontram. Não. Especialmente, os corpos derrubam que os corpos derrubam do seu cavalo. Não se necessário. Nesse escuro, pique arrosa a a direção. O bravo escuro lege lege de reciprocas corte. Quando os corpos derrubam, todos vão esmerar. A houses que brilham de cana de cana deuses, apenas seu próprio sangue quando chega a seu coração. Com seus corpos vivos, você vê que ele falasse em frente, de forma assim, guardando três panas. ... ... ... ... ... ... com um pequeno braço de suas mãos, Kinnit grita com alegria. Sua amada desaparece em volta, e ele se tornou para a imagem de uma espécie de jovem jovem. Ele olhe para lá, depois olhe para você, e depois sorrisos. Sorrisos profundamente, Kinnit grita-se. Lembra-se, Regg, mais veneno do que... Os espíritos de um Magistre e um Dwarf estão confiados em combate em combate. Seus explosos derrotos não fazem impacto, mas eles lutam. Em meio do Snarl, o Dwarf espia sua presença e se torna para atrasar você. Sorcero, você deve amarrar os Reds muito como eu, hein? Certo. Os Reds tinham Sorceros ligados no caravão, e você sabe onde eles estavam enviando eles. Você parece que você está lá mesmo. O Magistre luta para o Dwarf, sua exasperação clara. Hanhart, você viu isso com seus próprios olhos. Você conhece a lei do Sorcero, Voidwoken. E você conhece que nós ainda estaríamos vivos se você não tivesse atrasado nosso caravão. Mas já que você não vê nenhum essencialista morto. Onde eles estão? Antes... 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 Antes disso tudo, Voidwoken roube os Sorceros através das clifas, Co Rafael Luz Tua, que você quer um dos seus próprios. Enfim... Enfim... Aqui... 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 O impacto... Aqui... E aí... Aqui... 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 Legenda por Sônia Ruberti